Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento. Jó 38,4 Tudo bem, gente? Prazer, meu nome é Alfredo, sou funcionário do IACS, trabalho na monitoria. Hoje vim recapitular a lição da semana, do meio da tempestade. Na história de Jó, a gente vê muito sofrimento. E muitas vezes a gente acaba focando no sofrimento e esquecendo o foco central realmente da história de Jó, que é Deus. Todos pareciam que tinha algo pra falar de Deus, pra Jó. Jó também conhecia de Deus. Até o momento que isso aí muda. Até o momento que Deus vem conversar com Jó. E no meio do redemoinho, Deus se manifestou pra Jó. Isso é bacana, né? Porque toda parte da história de Jó, vamos dizer que Deus tenha ficado oculto. Ele apareceu no início, falando com Satanás. E agora, nesse momento, Deus volta a falar, novamente, volta a aparecer na história, já se comunicando direto com Jó. A Bíblia fala redemoinho, mas a lição vem comentando que redemoinho, no original, quer dizer sobre tempestade. Então, no meio da tempestade, Deus se mostra pra Jó. E isso vem nos mostrando uma lição, que Deus se relaciona conosco intimamente, assim como fez com Jó. E quando Deus começa a falar, Ele começa por perguntas. Ele começa a fazer perguntas pra Jó, que Jó não tem como responder. Ele não tem, no máximo, não ou não sei. E como um bom professor, Deus começa a fazer essas perguntas pra Jó, pra que Ele possa refletir. Até mesmo porque, até então, todas as pessoas que vinham falar com Jó, vinham falar, olha, você tá errado. Então, começou também, antes que gerasse qualquer coisa dentro do coração de Jó, Deus sabe o momento que tem que intervir. E Deus começa a fazer essas perguntas. Essas perguntas hoje, algumas, nós até conseguimos responder. E isso não fez com que nós poderíamos deixar de acreditar em Deus. Pelo contrário, foi só nos mostrar cada vez mais o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus é maravilhoso. E esse bem, pra uma pessoa te conhecer tão bem, como que funciona? É relacionamento. É relacionamento. Tanto Jó, Jó tinha um relacionamento grandioso com Deus. E Deus o conhecia intimamente. Ele se relacionava a Deus. Que possamos, que possamos, que possamos ler mais a Bíblia. Que possamos, utilizar esse arranhamento que temos. Todas as manhãs, todas as noites. Vamos utilizar o nosso tempo melhor, para que possamos ter uma melhor comunhão com Deus. E assim, podermos conhecer a Deus, e Deus nos conhecer. Assim como era na época de Jó. Música